Bem-vindos de volta, eu sou o Fidedigna, eu sou a Stephanie Spindola e hoje eu vou elencar os 5 melhores episódios da primeira temporada de Community Antes da gente começar, vocês já sabem, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito o like ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e ajuda o nosso canal a ficar conhecido, então por favor, já deixa o like aqui Vamos falar de Community, a série chegou faz pouco tempo na Netflix, ela já estava na Amazon Prime Video mas agora também está disponível no serviço de streaming da Netflix E nos últimos dias a gente teve novidades muito bacanas sobre a série Tiveram duas reuniões no Zoom, uma no podcast do Joe McHale com o Ken que eles falaram um pouco sobre a série, como está sendo hoje em dia, com o cast todo reunido e uma segunda reunião no Zoom em que eles analisaram o roteiro de um episódio Então as conversas estão andando aí para a possibilidade de finalmente sair o filme que o Abed tanto falava que o ideal para uma série ser perfeita é ter 6 temporadas e um filme Community tem 6 temporadas, então só falta o filme aí para tudo dar certo Pensando nisso, eu estou reassistindo Community pela milionésima vez porque é uma série que eu gosto muito e que eu assisti logo quando lançou e agora estou revendo mais uma vez e eu destaquei os 5 melhores episódios dessa primeira temporada Eu vou tentar não dar spoilers assim, grandes spoilers mas falar o que acontece em cada um desses episódios que eu selecionei Então se você não assistiu a série e não quer tomar spoilers já deixa o like aqui e volta depois de assistir a primeira temporada Se você já assistiu, vamos nessa! Foi muito difícil definir só 5 episódios dentre todos os episódios da série Eu fui anotando um por um e aí fui elencando o que eu achava melhor, o que eu gostava mas não tanto assim para figurar nas 5 primeiras posições Se você não gostar desses 5 que eu selecionei, deixa um comentário aqui dizendo o porquê e qual episódio você prefere que esteja nesse top 5 para a gente debater, beleza? Cool! Cool, cool, cool! Então eu vou começar com o episódio 5 dessa lista, né? O quinto melhor episódio que é o Physical Education que é aquele episódio em que o Jeff, interpretado pelo Joe McHale resolve fazer a aula de sinuca em Greendale e o professor diz que ele é obrigado a fazer a aula de shorts, né? que essa é a roupa que deve ser usada para fazer a aula de sinuca Esse episódio é muito engraçado porque ele é bem a alma de community ela se passa numa faculdade, começa por uma besteira um assunto que parece inútil e se torna algo muito maior que faz a faculdade inteira parar por causa daquela besteira nesse caso é a aula de sinuca só que paralelamente tem toda a questão do Abed e do grupo querer que o Abed seja uma pessoa mais normal sabe? então eles descobrem que... ai meu Deus então é... ai meu Deus esse é o episódio de número 17 eles descobrem que em um livro tem um desenho do Abed feito por uma aluna e a partir disso eles vão tentando descobrir aí quem é essa pessoa e porque que ela tá interessada no Abed então tem toda uma questão assim do... de querer que ele seja mais normal para que ele possa chegar nessa pessoa e que ele deixe de ser ele mesmo então tem uns embates muito bacanas nesse episódio é um episódio que eu gosto muito tem uma cena do Abed imitando um vampiro que é uma das melhores coisas da série então esse é o meu episódio de número 5 então o episódio número 4 aí da minha lista é o episódio 7 que é Introduction to Statistics que pode ser resumido como o episódio do Pierce Chapadão e da festa na biblioteca né que a Anne dá uma festa na biblioteca e o Abed aparece vestido de Batman esses são os highlights do episódio ele tem toda uma questão da festa e tal tem um debate sobre a Anne não ter sido popular na época da escola é um episódio muito divertido mas o grande arco acho que é o Abed mesmo vestido de Batman tem também a festa dos professores é bem divertido esse episódio eu gosto muito dele eu coloquei ele na lista principalmente por causa do Abed eu acho que tudo que envolve o Abed é muito engraçado quando ele não tá no arco principal quem fica com a parte mais engraçada é o Troy então quando tem os dois juntos um negócio meio sem noção assim como tudo que acontece em community vale a pena ser destacado então esse é o meu episódio número 4 o episódio então na posição número 3 que eu selecionei é o episódio 19 que chama Beginner Pottery eu não sei se fala dessa forma mas é o episódio da cerâmica é o episódio que eles estão tentando definir qual cadeira eles vão fazer naquele semestre que seja simples de passar o grupo acaba se dividindo uns vão pra uma cadeira que é com um navio no estacionamento e os outros vão pra essa cadeira que é a cadeira da cerâmica porque não precisa de chamada e também o cara dá nota assim e tal então não tem grandes dificuldades né e tem duas regras nessa aula que é não imitar a cena do Ghost e não cantar a música do Elvis do filme do Ghost então esse episódio é genial porque o Jeff ele percebe que ele não sabe fazer cerâmica e ele arrasta pra aula o Abed que fica fazendo ali o tempo inteiro a análise dele competindo com outro cara que é médico e que se dá muito bem com cerâmica e ele começa a ficar muito psicopata pra esse cara e ele quer provar que o cara tá numa aula de iniciante mas na verdade ele é profissional então todo episódio se desenrola em cima disso esse episódio é muito bom ele tem uma das cenas mais divertidas da primeira temporada esse episódio tem a participação especial do Tony Hale que faz o Buster de uma série que eu amo muito que chama Rest of Development então quando tu vê ele no episódio já começa a rir logo que tu enxerga que ele tá ali esse episódio é muito legal então vale muito a pena assistir vamos para a posição 2 da minha lista eu quero dizer que assim a posição 1 e a posição 2 elas são muito relativas porque elas poderiam ser as duas a posição 1 porque eu amo esses dois episódios esses episódios são muito bons mas tinha que fazer uma lista de 1 a 5 então por um detalhe de que eu gosto mais de um do que de outro esse ficou em segundo lugar então o episódio de posição 2 ele é na linha ali do seriado o episódio 21 e ele chama Contemporary American Poultry esse é o episódio conhecido como o episódio do frango frito é aquele episódio que se passa como se fosse um filme da máfia em que o Aved sempre sonhou em estar num filme de máfia e ele acaba pegando o lugar do cara da lanchonete da escola que faz o frango frito no almoço todos os dias e passa a criar um esquema em que ele vai entregando o frango frito para pessoas específicas e assim criando um ecossistema em que ele e o grupo de estudo de espanhol tem todas as regalias possíveis dentro da faculdade obviamente tudo sai assim do controle com tudo em community acaba que a escola inteira vira esse sistema de máfia de compra e venda de favores e tem várias referências ao poderoso chefão tem um momento em que eles realmente replicam a cena da cabeça do cavalo de uma forma diferente para dar um recado então é bem legal esse é um dos melhores episódios da temporada ao meu ver e é muito, muito, muito bom porque quando tu quando começa e tu vê que esse episódio já fica animado sabe o Aved tem um protagonismo muito bom e é um dos meus episódios favoritos e vamos então para o episódio número 1 que é quase no fim da temporada que é o episódio 23 o nome dele é Modern Warfare que é o episódio conhecido como o primeiro episódio do Paintball o Jeff resolve dormir durante uma hora no carro dele tirar uma soneca antes da próxima aula e quando ele acorda a faculdade está revirada não tem ninguém na rua está tudo destruído há estátuas eles derrubaram está tudo cheio de tinta e ele não entende o que está acontecendo quando ele entra em Greendale ele encontra o Troy e o Aved e eles contam para ele o que aconteceu da uma hora em que ele estava dormindo que virou um pé de guerra dentro da faculdade porque o reitor prometeu que quem ganhasse o campeonato de Paintball poderia escolher a cadeira as cadeiras do semestre antes de todo mundo ou seja quem tivesse esse privilégio poderia botar todas as cadeiras na segunda-feira e não fazer mais aulas ao longo da semana quem já passou por isso na faculdade sabe que é muito importante porque às vezes tu tem uma cadeira que para ti é obrigatória e para outra pessoa é eleitiva e aí a pessoa daquele curso pega tua cadeira obrigatória e tu fica sem e aí tu só pode fazer no semestre seguinte então a faculdade ela entra em desespero por causa disso e se torna realmente uma guerra deixa de ser uma brincadeira de Paintball para se tornar uma anarquia e cai de novo aquele cenário de ser uma faculdade onde todo mundo começa a sucumbir a brincadeira inclusive os próprios professores ali que o Sheng acaba chegando no final e fazendo uma guerra particular ali de Paintball então esse é o meu episódio favorito da temporada acho que junto quando o frango frito se eu pudesse eu botava os dois na primeira posição mas ajeitando aí acho que como todo mundo é isso esses são os episódios da primeira temporada de Community que eu elenquei entre os meus 5 melhores e eu queria saber de vocês de quem já assistiu e de quem gosta da série se vocês concordam com as minhas escolhas deixem um comentário aqui embaixo não esqueçam de se inscrever no canal deixa um like nesse vídeo e aqui na descrição tem também o link do Apoia-se que é a nossa campanha Criança Esperança que a partir de 5 reais você pode nos ajudar a manter o site podcast o canal no YouTube e a gente fazendo conteúdo aí pra vocês é isso até a próxima e valeu E aí E aí